E me fala mais sobre a morte da Botinha. A Botinha, na hora que eu vi que ela morreu, eu fiquei desesperado, revoltado. Aí eu saí rolando a escada, saí da valeta, saí rolando e atirando. Aí me acertaram mais um tiro, eu entrei, Vila Natal, Rua das Pedeiras, peguei o Jardim Camilo. Aí eu fui na casa dos amigos, amigos, aí me cuidaram do conflito hospital, que eu não podia. Aí cuidaram dos meus ferimentos, fiquei uns três meses. Morre ou não morre, com a mão ou não morre, com a mão ou não morre. Eu tomei uma nas costas, mais pegou o pulmão, entendeu? E a outra quase pegou o coração, quase, quase, quase. E essa aqui, essa aqui é a minha cabeça com a filha. E eu, essa minha cabeça com a filha. Nossa! É, foi no céu, porque pegou de cima para baixo. Ele deu um nela e um nela em mim na cabeça, de cima para baixo, de perto da minha casa. Quem sabia? E nós olhamos para lá, ele nem foi de trás, pelo pé no dia da tarde, na casa do lado do vizinho. Entendeu? De um tiro só, ele morreu com um tiro só. Eu peguei ela, assim, morreu no meu braço. Entendeu? Nem peguei a bichete dela, ficou lá, porque não dava de correr com ela. Peguei só o 38 e o meu que eu já tinha, e saí a voar e tomando tiro e fui embora. Fui embora. Deixei de sonar. Entendi. Logo quando cheguei, o dia que cheguei de Minas, saiu. E depois disso? Não, quase não, um ano e pouco. E depois disso, como que você... Eu continuei no crime. Seguiu. Eu continuei no crime, né? Polícia procurando eu, né? Para matar. Antigamente, você ficava pedindo a polícia, o que acontecia? Os caras punham esses papéis com foto nos postes, nos mortos, procuraram. Procuraram. Procuraram, viva o morto, comunica a delegacia mais próxima. Um monte de foto minha. Cansava de rasgar a faca. É aquele. Hoje não faz mais, mas antigamente sim. Antigamente, se punha lá, procuraram, viva o morto, comunica a delegacia mais próxima. Um monte de papel. Quando a delegacia colocaram. E continuei no crime, continuei no crime, né? E eu tinha muita guerra antigamente. Traficante não se dava com a pessoa que matava e assaltava. Hoje não. Hoje é normal. Os caras que assaltavam banco, carro forte, morreram também, né? Tudo por tráfico. Antigamente não. Os caras trabalham muito com polícia. É que hoje em dia o crime é organizado, né? É organizado, é organizado. Porque na sua época, há quantos anos atrás que você foi preso? Há 40 e... Então eu fiquei preso? Sim, você ficou 42. Você está solto há 3 anos hoje, né? Não, não. Há 4 anos e pouco. 4 anos e pouco. Certo. Então há 47 anos ainda não existia um crime organizado. Não. Já era quadrilho contra quadrilho. Escrito. Mais eu não sou o jornalista. Eu não sou o jornalista. O que é isso?